Enormes abismos no Maranhão causados por um fenômeno geológico podem fazer uma cidade inteira desaparecer. Vamos entender o que de fato está ocorrendo nesta cidade. Vamos analisar também a previsão de temporais e chuva volumosa em diversas cidades do país. E uma pergunta que não quer calar. Quando o frio vai chegar? Tudo isso no vídeo de hoje. Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Neste vídeo, vamos analisar um fenômeno geológico que ameaça fazer uma cidade no Maranhão desaparecer do mapa. Assustador, não é mesmo? Vamos analisar também quando o frio vai chegar e a previsão do tempo para os próximos dias, com a possibilidade de temporais e chuva volumosa em diversas cidades do país. E já comenta aí como está o tempo aí na sua cidade agora. Tá chovendo, tá calor, tá fazendo frio. Comenta o nome da sua cidade e a condição climática neste momento. A sua opinião é sempre muito importante. Antes, eu quero te convidar a participar do nosso clube de membros. Quando você participa do nosso clube de membros aqui do canal, você me ajuda a continuar produzindo conteúdo educativo aqui no YouTube. E é muito fácil participar. É só clicar no botão seja membro aqui embaixo e seguir as instruções. Desde já, agradeço a todos que já são membros do canal. E se você ainda não é, te espero lá. Vamos ao vídeo de hoje? Um fenômeno geológico pode fazer desaparecer a cidade de Buriticupu, que fica a 417 quilômetros de São Luís, no Maranhão. São enormes abismos provocados pela chamada Vossoroca, que acontece em áreas onde a vegetação é escassa e não mais protege o solo. A cidade convive com a Vossoroca, palavra de origem tupi-guarani, que significa terra rasgada há mais de 30 anos. E a situação piora no período chuvoso. Atualmente, são 26 buracos gigantes avançando sobre a cidade. Alguns desses abismos têm até 70 metros de profundidade e 500 metros de comprimento. As primeiras Vossorocas se formaram a partir da rápida expansão urbana de Buriticupu, como consequência do desmatamento da vegetação nativa em áreas de alta declividade. Ao todo, 220 famílias vão ter que deixar suas casas em área próxima a crateras que estão engolindo a cidade de Buriticupu, no Maranhão. As crateras são formadas por deslizamentos de terra que têm dimensões de mais de 298 metros de comprimento. O número de famílias afetadas foi identificado depois de uma expressão feita na última semana. As mais de 200 famílias moram nas bordas das crateras e a área é considerada de risco. A situação perdura na região há cerca de 30 anos e as crateras já engoliram cerca de 50 imóveis na região. Apesar do longo período enfrentando o problema, a prefeitura possui apenas uma coordenadoria de defesa civil com poucos servidores para acompanhar o caso ou fazer um planejamento de como retirar as famílias. A cidade tem mais de 70 mil habitantes e apenas a coordenadoria da defesa civil não consegue dar conta de todas as demandas. Assim, os moradores dependem de órgãos estaduais e federais para mapear as áreas de risco e planejar ações para os períodos de chuva quando os deslizamentos se agravam. As frentes nacional e estadual do órgão já estiveram no local e foi delimitada uma área de 50 metros das margens das Vossorocas em que as famílias precisam ser retiradas, o que contabilizou cerca de 220 famílias. Agora vamos responder a seguinte pergunta. Quando o frio vai chegar? O outono começou oficialmente no último dia 20 para a maior parte do território brasileiro, mas só agora em algumas regiões a estação de transição entre o verão e o inverno está dando as suas caras, trazendo manhãs mais geladas em partes do sul e do sudeste do país. Por causa de um sistema de alta pressão que está estacionado no sul e duas frentes frias, uma que já está se deslocando para longe do sudeste e outra que deverá avançar sobre o sul a partir do dia 30, temperaturas mais amenas poderão ser registradas em grande parte do país ao longo desta semana e também da próxima. De acordo com o IMET e também o Climatempo, a previsão indica o seguinte, temperaturas mínimas nas regiões sudeste e sul que podem variar de 15 a 24 graus até o dia 12 de abril, podendo cair até mesmo abaixo de 12 graus nas áreas da Serra Gaúcha e também de Santa Catarina. E mínimas entre 22 e 26 graus na maior parte do norte, nordeste e partes do centro-oeste durante essas duas semanas. Apesar dessas temperaturas mais baixas, a previsão também aponta para termômetros com máximas maiores que 26 graus em grande parte do Brasil, como é típico da estação. Então, esse começo de outono deve marcar a chegada do efeito cebola com manhãs mais geladas e tardes mais quentes, principalmente em estados do centro-sul do Brasil. Então, daqui para frente, as temperaturas tendem a começar a cair com a chegada dessas frentes frias, mas frio mesmo só mais para frente. Não temos previsão de nenhuma onda de frio para os próximos dias ou semanas. Agora, vamos falar sobre a previsão de temporais intensos nas regiões sul e sudeste do Brasil. Nesta quarta-feira e também na quinta, as chuvas aumentam de abrangência e intensidade em parte das regiões sul e sudeste com potencial de intensos temporais. Destaque também para as temperaturas elevadas e a sensação de abafamento. Após a passagem de uma frente fria e do avanço de uma massa de ar frio, parte da região sul e do leste e do sudeste experimentaram pancadas isoladas, temporais, pontuais e um refresco do calor. Agora, com o afastamento desses dois sistemas, as temperaturas voltam a subir e a formação de um cavado. Estabilidades voltam a se organizar sobre o centro-sul do Brasil e trazem potencial de chuvas intensas e de fortes temporais com elevado potencial de transtornos em boa parte da região sul e do leste e do sudeste. Atenção para os alertas de chuvas intensas e fortes temporais. Nesta quarta-feira, dia 29 de março, uma região de cavado contribui para o aumento das instabilidades que acabam por proporcionar chuvas mais abrangentes e com maior potencial de eventos tempestivos em boa parte da região sul e entre os estados de São Paulo, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Com deslocamento oceânico da frente fria ao sul do Uruguai, uma região de cavado passa a atuar e contribui para pancadas de chuva entre o oeste e campanha no Rio Grande do Sul e entre a região metropolitana de Porto Alegre, a região de Santa Cruz e a Serra. Em Santa Catarina e no Paraná, começa-se observar o aumento da nebulosidade. A região sul possui maior potencial para a ocorrência de chuvas intensas e temporais. As chuvas intensas e temporais se espalham pelo Rio Grande do Sul, por Santa Catarina, pelo oeste, sul, centro e leste do Paraná. No sudeste, alerta para o centro-leste de São Paulo, centro-sul de Minas Gerais e também para o Rio de Janeiro. Já na quinta-feira, dia 30 de março, a frente fria que estava no sul do Uruguai consegue avançar de forma costeira até o Rio Grande do Sul. Pela manhã, previsão de chuvas isoladas que podem ocorrer com até forte intensidade na campanha, região central, norte e faixa leste do estado. Nas demais localidades, do sul e no sudeste, o tempo firme predomina na primeira parte do dia. A partir da tarde, o sistema frontal consegue avançar até Santa Catarina e consegue desestabilizar também parte do sudeste. Assim, alerta de pancadas de até forte intensidade e para o risco de temporais no norte do Rio Grande do Sul, em todo o estado de Santa Catarina, no oeste, sul, centro, norte e leste do Paraná, no centro-leste de São Paulo, no sul de Minas Gerais e na região serrana do Rio de Janeiro. Agora vamos ver um panorama da previsão do tempo a partir de informações do site do IMET para cada região do Brasil. No norte do Brasil, podem ocorrer volumes de chuva maiores que 70 milímetros em grande parte da região, principalmente em áreas do Amazonas, Roraima, Pará e Tocantins. Nas demais áreas, os acumulados de chuva ficarão abaixo de 50 milímetros. No nordeste, são previstos acumulados de chuvas que podem superar 70 milímetros no norte da região, principalmente do Maranhão até o Rio Grande do Norte. Porém, desde o sertão da Paraíba até o sul da Bahia, uma massa de ar quente e seca reduz os acumulados de chuvas que contribuem para manter temperaturas elevadas e reduzir a umidade relativa que pode chegar a 20%. No centro-oeste, a previsão é de pancadas de chuvas que podem ultrapassar os 60 milímetros, principalmente no início da semana no noroeste do Mato Grosso. Nas demais áreas, a massa de ar quente e seca reduz os acumulados de chuvas ao longo da semana que não devem ultrapassar os 40 milímetros e mantém as temperaturas elevadas e diminui a umidade relativa que também pode chegar aos 20%. Já na região sudeste, o deslocamento de um sistema frontal pelo oceano no início desta semana deverá contribuir com acumulados no litoral da região, principalmente no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Em Minas Gerais, o ar quente e seco deve diminuir os acumulados e chuvas que contribuem para manter as temperaturas elevadas e diminuir a umidade relativa que pode chegar a 20%. Por fim, na região sul, a partir desta quinta-feira, dia 30, uma nova frente fria deverá avançar sobre a região, trazendo acumulados de chuvas maiores que podem ultrapassar os 60 milímetros, principalmente no litoral de Santa Catarina e Paraná, além de grande parte do Rio Grande do Sul. Bem, neste vídeo você viu como fica o tempo no Brasil neste meio de semana com a previsão de chuva forte em várias cidades do Brasil e chuva volumosa. E agora eu quero saber como está o tempo aí na sua cidade agora. Está chovendo? Está fazendo frio? Está calor? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática nesse momento. A sua opinião é sempre muito importante. Continue assistindo os vídeos aqui do canal. Tem vários vídeos falando sobre campo magnético da Terra, sobre a possibilidade de tsunamis ocorrerem aqui no Brasil, vulcões e muito mais. Então, maratona os vídeos aqui do canal. E não se esqueça de clicar no botão Seja Membro aqui embaixo para apoiar ainda mais a produção de conteúdo educativo aqui no YouTube Conto Com Você. E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Então, pega o link desse vídeo e posta em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!